Que maravilha, que maravilha! É tanto sol que a gente está se sentindo aqui encandeado. Mas o bom são essas imagens que a gente está vendo aqui. Sertão do Cariré, Boa Vista, Sertão da Boa Vista. A vista é tão boa que a gente está vislumbrando isso aqui com todo esplendor. Olha aí, olha, olha, olha! Olha aí, olha, uma árvore talvez a mais bonita aqui do nosso sertão. Eu praticamente não tenho dúvidas, porque além de proporcionar essa riqueza sem igual, a gente está aqui debaixo de muito sol e de muita luminosidade. Aqui no Sertão do Cariré, localidade de Boa Vista. Eu gosto muito dessas coisas simplórias. E quando a gente está diante da natureza, melhor ainda. Olha, aqui nós estamos tão próximos aqui desta árvore que a gente pode até pegar aqui nas flores, olha. Deixa eu ver se tem mais aqui para pegar. Olha, bem pertinho, viu? Uma bênção, uma bênção. Esta árvore. Aqui no Sertão do Cariré. Maravilha, 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 rapaz. Tanta riqueza, tanta beleza, tanto deslumbramento, tanta opulência. Só Deus mesmo para proporcionar tudo isso. Mas vamos tomar distância aqui para mostrar para os senhores. Essa árvore, assim, há uma certa distância. Vamos ficar aqui para ver se a gente pega uma sombrinha aqui. Uma sombrinha dá para a gente vislumbrar esta árvore com mais esplendor. Olha, olha ali onde é que nós estávamos. Ali, olha. Fica aqui praticamente fechando os olhos. Porque é muito sol, muito sol, muito sol. A gente vai encontrar, assim, um localzinho agradável. Fica difícil. Mas o bom é porque para as imagens fica melhor ainda essa luminosidade. Olha aqui a estradinha, carroçável. Galo cantando muito cedo aqui da manhã. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Um abraço só para mostrar para os senhores isso aqui. Você que está vendo o nosso canal no YouTube. Você que está vendo no Instagram. Chagas Lopes 14. Nossa página no Facebook. Muito obrigado, muito obrigado. E muito bom dia.